Fazia no início um jornalzinho, que depois virou uma revista, caceta popular, caceta popular, tal, entendeu? Mas sempre hobby, não entrava grana. Vendia no início, quando era, antes de ser revista, quando era só jornalzinho, era um jornal alternativo. Tipo, sabe esses caras que vendem poesia em bar? Sim, sim, sim. Era mais ou menos assim, a gente ia de bar, de mão em mão, na praia, de mão em mão, ia vendendo, bababá, sabe? Entendeu? Era um jornal de humor. Jornal de humor. Eu sei que juntou com não sei o que. Planeta Diário. Planeta Diário. Caceta popular e Planeta Diário resultaram em caceta e Planeta. Sim. Sim, o Marcelo contou. É, o Marcelo contou. Mas assim, eu não sei, eu não sei se o Marcelo falou, se eu só não lembro, metade era de um lado e metade era de outro. Não, assim, a caceta era maior. Caralho, a caceta era maior que o Planeta, meu irmão. Caralho, gente. Era uma puta caceta. É mais forte que eu, cara. Eu volto nos anos 80, entendeu? Aí o povo... É, aí é foda. Cuidado. Mas o que acontece, caceta era um... começou com uma turma... a gente era uma turma de amigos, tá? Inicialmente, eu, Beto Silva e Marcelo Madureira. A gente era da mesma turma da engenharia. E ali começou a caceta popular. Porque a gente fazia o movimento estudantil e os caras eram super sisudos, sérios, se levavam muito a sério e tal. A gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com o movimento estudantil. Entendeu? E foi a caceta popular. E fez sucesso na escola. Depois a gente vendeu para a universidade e foi expandindo. Quando a gente resolveu... Qual a universidade que era? Qual a universidade que era? UFRJ. Foda, cara. Aí é foda mesmo. De cara, foda. A gente passou para engenharia no UFRJ de manhã. Foda. A atuação era fora. Madureira não. Madureira passou da turma F. Era o porra... Tem muita cola para o Madureira. Eu e Beto Silva, a gente carregou o Madureira nas costas. Queaa. securing maapsa para mexer equation. ticker şöyle. Acabrie umaaa na raia! manufacturer de radas non...